Eu tô nervosa também. Bom, de todos aqui, temos cólica, inchaça abdominal, cansaço fácil, aversão a cheiros fortes, variação de humor, isso não, tonturas. Bom dia, família, que já chega dando like. Tudo bem com vocês? Como vocês sabem, Larinha está aqui de férias escolar, porque aqui na França as férias escolar são diferentes daí do Brasil, já falei isso umas mil vezes, né? O que você tá comendo, princesa? Isso aqui, ó, ela tira essa partinha aqui da cereja, a pontinha preta, e aí ela tá fazendo uma obra de arte no potinho. Vem, amor! Quem está acompanhando aí os últimos vlogs, viu que eu passei mal na festa, no dia da festa da Larinha. Vamos comer. Hoje é segunda-feira, dia 10 de fevereiro de 2020. Tá gostoso? Aham! Acabei de fazer um almoço pra gente. São 11h53 da manhã, e esse daily vlog de hoje vai ser um pouquinho diferente dos nossos daily vlogs, né? Porque o assunto é diferente. Fico com muita fome, eu vou comer. Olha que delícia! Eu fiz arroz com... como chama? Champignons. E cenourinha. Tá bem gostoso. Eu vou comer primeiro, e depois eu volto a falar com vocês o assunto desse vlog. Ah! Dá canto! Obrigado! Bom, nós vamos terminar a escovar os dentes. Larinha vai tirar uma soneta, que é a soneca da tarde. E quando ela acordar, nós vamos lá na farmácia comprar o teste. Ela não vai ouvir nada do que eu vou falar, porque eu não quero, só se realmente tiver, entendeu? E aí? Ó, agora são os... falta cinco pras... quer dizer, quase cinco pras três. Ô, Larinha acabou de acordar. Olha que cara mais maravilhosa de quem dormiu bem delícia e tá descansada. E o que que você vai dar pra Lulu? Cenourinha. Cenourinha. Por que que você não deu na boquinha dela? Deixa eu te ajudar, Lulu. Eu não pegou. Ah, aqui, ó. E toda vez que vocês veem a Lulu comendo, vocês fazem o quê? Que? Lulu. Lulu, colabora, Lulu. Ela tá comendo outra coisa, ó. Ela já tá comendo, tá vendo? Vocês dão like no vídeo, né, pessoal? Ela já tá comendo a caminha dela. Comendo a cama? Ai, ai, ai. Não pode, hein, Lulu. Deixa eu deixar ali. Talvez sozinha ela coma. Ó, como ela é safadinha, ó. Ela só come quando vocês não tão olhando. Agora não tem desculpa. É like no vídeo pra valer. Olha, tava chovendo um pouquinho, por isso que a gente ainda não saiu. E também porque eu tô um pouco... Não querendo, entendeu? Eu vou fazer. Mas eu vou fazer. Oi, filha. Pode pegar o quê? Pode pegar o quê? Por que você tá tão safadinha hoje? Hum? Lara, Lara. Olha aí, ó, pra me ajudar. Começou a chover de novo e agora tá bem forte. Não vou assim, gente, com a Lara. Porque é muito ruim, entendeu? Sair na chuva. Se não tivesse frio, tudo bem. Mas chuva e frio não combina. Vou esperar mais um pouco. Só espero que pare antes do Giovanni chegar, né? Bem antes, porque eu quero fazer sem ele aqui, entendeu? Eu não quero que ninguém saiba, que ninguém veja. E principalmente se der positivo, aí é que eu não quero mesmo. Porque eu tenho que pensar depois como eu vou fazer pra contar pra ele. Vocês já sabem de toda a história. Ou seja... Ah, para a chuvinha. Bom, não para de chover. Para um pouco. Brincadinha, rápido, rápido, rápido. E aí a gente vai sair assim mesmo. Né, Lara? Nós temos guarda-chuva. E se não engrossar muito o dia que tava naquela hora, a gente vai de boa. Agora sim, não está. É mais difícil, vai engrossar tudo. As pernas, os pés. Vou colocar a bota. Ui, vai. Coloca sua bota. Gata, dá o guarda-chuva pra mamãe. Depois você abre lá fora. Aham, coloca a bota. Alê, 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 alê. Difícil sair de casa. Bom, e lá vamos nós. A Lara tá segurando o guarda-chuva pra mim, né, filha? Tá adorando. Não, é só a cabeça. Tá chegando bem forte. Eu vou desligar essa câmera senão eu vou perdê-la. Olha, engrossou bastante. Nós entramos aqui, ó. Num cobertinho de algum comércio que tá fechado. E vamos esperar um pouco, né, Larinha? Tudo bem? Ai, ai, ai. É perto de casa a farmácia. Ui, a sombrinha voou. Mas não é tão perto assim, entendeu? São três quadras. Tudo bem, Lara? O vento começou a ficar tão forte, tão forte. Que tá levando o nosso guarda-chuva embora. Conseguimos chegar. E agora é só comprar. Ai, cansei que eu trouxe Larinha no colo. Tudo bem? O que que foi? Quer fazer xixi? Ah, Lara tá brincando, né? Que você ficou lá em casa até agora. Vem, vamos pegar rápido, então. E só agora ela inventa de fazer xixi. Normalmente fica aqui, ó. Eu já comprei teste de gravidez aqui. Eu vou pegar esse daqui. Qualquer um mesmo. Que agora a Larinha tá com vontade de fazer xixi. Olha, isso daqui é legal. É uma calcinha menstrual, que as meninas estavam falando. Mas eu não vim aqui pra isso, né? Deixa eu ver se tem... Ah, tem um outro teste aqui. Esse aqui que é de um minuto. Resultado de seis dias antes. Acho que esse aqui. Ah, 5,80. Qual que é a diferença, gente? Tem vários de preços diferentes. Não sei qual que é a diferença. Confirmer data. Tudo em francês, daí fica difícil, né? Esse daqui eu acho que aparece... Ah, aqui aparece as semanas. Não é isso que eu queria achar. Não, filha. É isso daqui mesmo. Eu acho que é esse daqui. Eu vou pegar esse de semana, que diz as semanas. Tá vendo, ó? Grávida de uma, duas, três ou quatro semanas. Ou mais de quatro semanas. Vou levar esse. Teste comprado. Chuvinha deu uma trégua. Ou seja, tá indo e vindo a chuva. Mas a Lara quer ir com o guarda-chuva. E eu falei pra ela que tá ventando bastante. Tem que segurar firme, hein? É a felicidade, né? Acho que ela nunca andou assim na chuva. Porque aqui, normalmente, chove. Mas, quando chove, a gente não sai de casa. É, acho que é a primeira vez que minha filha carrega um guarda-chuva. Com quatro anos de idade. Por isso a alegria total. Mas criança gosta mesmo disso, né? Oi, vovó! Segura! Agora são cinco horas da tarde. Olha o quanto eu demorei pra vir aqui. Mas é porque, realmente, primeiro a Lara dormiu. Depois eu tinha que postar o vlog de hoje. Já postei. E aí, depois começou a chover. Daí, esperei, esperei, esperei. Acabou que tá chovendo de novo. Vou desligar a cama, senão vai estragar. Daí, vocês não sabem o que aconteceu. Perdi o teste no meio da rua. Ai, como eu sou cabeçuda. Ai, mamãe! Você vai vir carregando a Lara? Não, mãe. O que aconteceu aí? Ah, uma folhinha. Não é folhinha. É um galhinho. Eu vim carregando a Lara e ele tava assim, ó, no meu bolso. Tá vendo? Deixa eu mostrar aqui. Daí, passinho de cair, né? Tinha que voltar. Ainda bem que eu tava muito longe. Consegui encontrar de novo. Já estamos aí do prédio, menos mal, né? Bom, vamos usar esse banheirinho aqui, mas antes de mim, a Lara quer fazer. Pode fazer seu xixi, filha? Vai que eu tô com muita vontade também. Alela! Tô indo contar pra vocês por que que eu estou fazendo esse exame, né? Vou pegar esse copinho aqui. Então, quem viu o vlog da festinha da Lara, se você não viu, volta e pesquisa por festa da Lara. O Lara, vai lá na sala brincar que eu já tô indo lá, tá bom? Ok? Combinado? Larinha vai lá brincar na sala, pessoal? Daqui a pouquinho eu vou lá brincar com ela. Vai arrumando lá as coisas pra gente brincar. Vamos indo pro banheiro, que eu já vou fazendo e falando com vocês. Ou seja, passei mal. Passei muito mal. Depois vocês veem lá o vlog pra vocês entenderem melhor. E aí... Pera aí. Vou fechar aqui que eu não quero que ela escute. Resolvi fazer esse teste só pra tirar, assim... Descartar uma hipótese, entendeu? De eu ter passado mal. Porque eu não acho que eu tô grávida. Não acho de jeito nenhum, nenhum, nenhum. Por vários motivos. É, o primeiro deles é porque faz uma semana que eu menstruei. E não é que a menstruação tá normal. Mas também eu não acho que vai ficar normal, gente. Porque eu tomei o remédio há muito tempo. Tomei o remédio há quatro anos. E agora que eu parei de tomar o remédio faz um mês. E eu tô me prevenindo, entendeu? Eu fiz a tabelinha. Nós usamos o preservativo. Então não tem por que eu estar grávida. Eu fiz tudo certinho. Mas eu também não posso garantir, entendeu? Posso garantir. O que vai me garantir é isso aqui. Se isso aqui der positivo, vai me surpreender. Porque eu realmente não estava esperando. Não foi... A gente não tava querendo agora. Por mais que eu quero muito, eu não queria agora. Já tinha conversado com o Giovanni. Ó, dentro do pacotinho vem isso aqui. Já tinha conversado com o Giovanni. E vocês sabem que ele não estava preparado. Se eu estiver grávida, não sei como vai ser. Vamos lá. Mas assim, tem que tirar. Tem que saber. Não tem jeito. Vamos ver que esse teste aqui da França é igualzinho no Brasil. É a mesma marca, ó. Igualzinho, igualzinho, igualzinho. Eu só não sei usar. Vou ler aqui antes que eu faça a coisinhaca. E eu tô nervosa também. Mas é porque eu tô nervosa. Eu já tenho certeza que eu não tô grávida. Ah, tá aqui, ó. Só tirar isso daqui e colocar na urina. Deixa eu fazer meu xixi. Lavar minha mão. E vou colocar o teste aqui. E aí tem que esperar. Não fala, não fala, não fala. Mas vai esperar um minuto. Então, tirando. E colocando. Tá lá. Vou deixar aí e vou lá pra fora com a narinha. Não aguento ficar olhando isso, não. Barulho. Barulho? Não é descarga, filha? Tá doendo a orelha? A gente colocou um brinquinho na Lara. Tá doendo? Quer tirar? Se estiver incomodando, tem que tirar. Porque inflama a orelha dela. Ou seja, eu trouxe aqui pra eu ler. Pra ver se eu consigo saber quanto tempo tem que esperar. Deixa eu contar uma coisa sobre a Larinha. Enquanto tudo se resolve lá. No sábado, quando eu passei em aula, o Giovanni chegou e falou assim... Ah, Larinha, tem um bebê na barriga da mamãe. Daí ela veio correndo rápido. Olhou pra minha barriga e falou... Não, não tem não. Né, Lara? Foi isso que aconteceu, filha? Como que foi? Eu falei que tinha um bebê. Mas você veio e falou assim... Não, não tem. Foi isso que você falou. Não, eu falei assim. Já esqueceu. Você quer? Um bebê? Menina. Só se for menina? Mas não tem como escolher. A gente já falou pra você, né? Você sabia que não tem como escolher? Sabe quem escolhe? Você vai ser menino e menino? Deus. A gente não escolhe. Você já sabe quem é Deus? Sabe, filha? Quer que a mamãe te explique? Né? Uhum. Então eu vou explicar pra ela. Eu vou explicar pra ela com calma, né? Agora não dá. Vem aqui, ó. Vamos ver aqui. Olhar como que funciona esse troço. E agora? Não, eu já abri. Eu só vou ler pra ver quanto tempo é. Corresponde ao número de... Ah, tem um papel. Aqui dentro, né? Cabeçuda. E aí, o que aconteceu? É... Ah, nananá. Cinco segundos? Mantener simples mão... Cinco segundos. Ou seja, tem que correr lá. Cinco segundos? Não, vinte segundos. Lacer simples mão no exterior, guardar o arinho inteiro. Sober a urina, como diz o freio, pendão, vantos segundos. Vou lá ver, peraí. Cadê? Tá lá no banheiro, peraí. O que que você tá vendo? Não tem nada. Ó, tem um... Como fala? Ai, caramba. Não consigo mostrar pra vocês. Mas... Tá piscando. Ai, não. Tá bom, né? Gente, eu não sei fazer isso. Será que eu fiz tudo errado? Vou esperar mais um pouco. Pois eu li e entendi. Tinha que deixar vinte segundos, tirar e colocar a tampinha e deixar ele aí pra esperar o resultado. Vocês vão estar vendo esse vídeo no dia... Mais ou menos na semana do dia vinte? Não. Mais ou menos na semana do dia quinze de fevereiro. Cara da Lara. Ou... Vocês vão estar vendo esse vídeo três meses depois. Se vocês estiverem vendo esse vídeo três meses depois, é porque o resultado aqui saiu positivo. Agora, se vocês estiverem vendo na semana do dia quinze de fevereiro, é porque o resultado deu negativo. Vamos ver, Larinha? Tá vendo? Tá escrito aqui? Tá escrito assim, ó. Pá anciante. Eu não sei falar grávida em francês. Pá anciante. O que é pá? Pá anciante. Pá é o quê? Em português? Não sei. Não. É não. Não. Então significa que... Ai, meu Deus. Deixa eu mostrar pra vocês. Opa, mostra aqui. Mostra a câmera. Mostra. Olha lá, ó. Pá. Quer dizer que... Não. Não, exatamente. Não estou. Vai lá na sala, Larinha. Vem aqui. Vai lá, porque eu já tô indo. Vamos brincar. Não, estou grávida, gente. Uau. Mas já era de se esperar, porque como eu disse, eu acho que eu passei mal por causa de um estresse, entendeu? E não tá relacionado com gravidez. Ufa. Menos mal. Que alívio. E é isso. Nem sei mais o que falar. Nós vamos viajar, como eu já falei pra vocês. Vou arrumar nossas malas agora. Nós vamos esquiar. Então, se você é novo aqui no canal, se esse é o primeiro vídeo que você assiste, já clica aí no botão de inscreva-se pra não perder os próximos capítulos dessa novela da vida real, né? E eu vou mostrar. Nossa viagem vai ser bem diferentona, assim, de tudo que a gente já fez. Então, vocês acompanhem tudo, tá bom? Um beijo e até o próximo vlog. Tchau, tchau.